Opa! E o Redmi Note 13 Pro 5G chegou e tem tudo para ser um sucesso porque o aparelho está muito completo. Então, para você saber do que eu estou falando, só vamos para esse unboxing porque eu vou mostrar todos os detalhes desse novo lançamento da Xiaomi. E esse Redmi Note 13 Pro 5G é na versão com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento eterno na cor Midnight Black. Então, bora lá conhecer esse aparelho que está prometendo ser um dos melhores custo-benefício para 2024. Boa configuração e também bom preço porque o preço dele já está caindo bastante. Então, bora lá conhecer. Vamos lá, meu filho, vai descendo. E enquanto desce, falando de preço, se você está interessado em comprar ele, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar diretamente com a Amazon ou também com o Mercado Livre. Eu recomendo muito, inclusive foi por lá que eu comprei esse. É totalmente seguro, envia para todo o Brasil, preço bom e dá para parcelar sem juros no cartão. Os links já estão aqui na descrição. Então, vamos lá conferir agora o Redmi Note 13 Pro versão 5G. E olha só, já temos aqui os seus principais destaques. E o que mais está me chamando a atenção aqui é a sua câmera principal de 200 megapixel. Mas calma aí, vamos lá ver o que vem nesse envelope. Temos aqui, com certeza, o de costume, a chavinha ejetora, os manuais e também temos aqui uma capinha que agora é preta e está com a qualidade bem melhor do que aquelas outras que eram transparentes. Muito bom, hein? Se já era bom, agora ficou ainda melhor. Opa, e aqui está o aparelho. Mas calma aí, só para constar, temos aqui também o seu carregador que é de 67 watts. Muito bom, viu? E por último, temos aqui o cabinho USB tipo C e não vem fone na caixa. Mas essa questão dos fones já virou passado e, infelizmente, as marcas não colocam mais. E aqui está o aparelho. Como eu falei anteriormente, temos aqui uma câmera de 200 megapixel. Rapaz, é muito megapixel e daqui a pouco vamos estar testando. E ela também vem com estabilização óptica. Uma coisa muito boa e, inclusive, tudo aqui está muito bom. Olha só, temos aqui uma tela de 1.5K a 120 Hz AMOLED. Muito top e é bem imersiva porque as bordas são bem finas. Processador Snapdragon 7S geração 2, um processador muito bom. Carregador, como eu já mostrei, de 67 watts para alimentar uma bateria de 5.100 mAh. Muito top e o sensor de impressão digital fica embaixo da tela. Então, chegou a hora, né? Vamos lá conhecer na prática toda essa configuração para ver se realmente está um aparelho diferenciado. Opa, olha só, calma aí. E vejam só, esse é o Redmi Note 13 Pro 5G. E, rapaz, temos aqui uma traseira muito reflexiva, mas também é muito bonita, viu? Realmente, a Xiaomi caprichou aqui e esse módulo das câmeras também está bem interessante. E agora, vamos lá ligar o aparelho, olha só. Opa, já está ligando. E enquanto liga, vamos lá conferir os detalhes aqui na sua construção. Temos aqui a famosa entradinha do fone de ouvido, uma saída de áudio, um microfone e o infravermelho. Na sua lateral esquerda, como em vários aparelhos da Xiaomi, não tem nada. Já na parte inferior, temos aqui a segunda saída de áudio, a entradinha tipo C, mais um microfone e a bandejinha para colocar o chip. E ele suporta dois chips, porém, infelizmente, não suporta o cartão SD. Mas temos aqui dois 5.6 de armazenamento interno, né? Já é mais que suficiente. Aparelho configurado e só assim para termos uma noção da qualidade dessa tela de 1.5K que está incrível. A Xiaomi vem focando bastante na tela dos seus aparelhos e realmente está entregando uma qualidade muito boa. E essa tela do Redmi Note 13 Pro 5G se destaca muito pelo tamanho de 6.67 polegadas. A resolução é bem alta, do tipo AMOLED, 120 Hz e com proteção Gorilla Glass Victus. Então, além de ter uma qualidade excelente, as bordas agora ficaram bem mais finas e está bem protegida com essa proteção que garante uma resistência muito boa. Tanto contra quedas e também contra ranhões. E juntando essa telona muito boa com seu áudio estéreo com tecnologia Dolby Atmos, a experiência audiovisual vai ser muito top. Já cadastrei minha impressão digital e vejam só, dá para perceber o quanto que essa tecnologia de sensor embaixo da tela vem evoluindo muito nos últimos tempos. Está cada vez mais ficando mais rápido e mais preciso. E navegando aqui pela sua interface, dá para perceber que ela ainda não está no HyperOS e sim na MIUI 14.0.6 e também no Android 13. Porém, logo mais ele vai sim receber essas duas grandes atualizações, do HyperOS e também do Android 14. E agora é só questão de tempo e esperar que logo mais ele deve sim receber. Com relação à taxa de atualização dessa tela, vejam só, está na padrão que é o recomendado ou também você pode colocar aqui no personalizado. E aqui você pode escolher manualmente a taxa de atualização que você quer, se é 60 ou 120 Hz. Porém, eu vou colocar aqui no padrão que é o recomendado para ele fazer isso automaticamente. E é a melhor escolha porque já economiza um pouco mais de bateria. E outra coisa que economiza um pouco mais de bateria é você ativar aqui o modo escuro. Temos aqui uma tela AMOLED, então nessa parte que está escuro, o pixel está apagado, então vai economizar com certeza muito mais bateria. Com relação à memória RAM virtual que é acrescentada nesse aparelho, para você conferir, você vem aqui em configurações adicionais. Depois vai lá embaixo e escolhe a opção extensão de memória e aí nós temos 4, 6 ou 8 GB de RAM. Então, ativando a opção máxima que é 8 GB, ele vai até para 16 GB de RAM, com 8 GB de RAM virtual. E antes de testarmos o desempenho desse aparelho rodando o Call of Duty e também o Free Fire, vamos lá testar suas câmeras. E aqui no aplicativo de câmera da Xiaomi, que é bem intuitivo, o que mais está chamando a atenção aqui é esse número. 200 megapixels na câmera traseira principal. Rapaz, é muita coisa. E já vai conferindo aí o resultado que essa câmera principal de 200 megapixels é capaz de fazer. A qualidade, como dá para perceber aí, é muito boa e tem uma definição assim, uma nitidez bem interessante. E quando você clica para ativar essa câmera principal, eles já pedem aí para você estar em um ambiente com iluminação favorecendo, para tirar um resultado bem melhor. E é o caso aí dessa foto, a iluminação do sol está favorecendo bastante. A segunda câmera é uma ultra-wide de 8 megapixels e vejam só, também tem uma qualidade boa. E ela é bem interessante aí para tirar foto em um ambiente mais aberto, para capturar bem mais informação. A qualidade é boa, mas não impressiona. Ela está dentro da média. E a última câmera é uma macro de somente 2 megapixels. E se liga só aí. E como já é mais que esperado em câmera macro de 2 megapixels, a qualidade é bem inferior. Bem baixa mesmo. Mas a principal e a ultra-wide acaba compensando a falta de definição e qualidade aí nessa câmera macro. Na parte frontal temos uma câmera boa de 16 megapixels e temos aí uma qualidade na selfie bem interessante. E ela consegue filmar em Full HD a 60 fps. Já na parte traseira temos uma qualidade mais superior, 4K a 30 fps. E temos aí um 4K muito bom, bem estabilizado, foco rápido, gostei bastante aí da qualidade. Ele com certeza merecia um 4K a 60, mas esse 4K a 30 aí está bem legal. Então temos um resultado para foto e vídeo aqui bem interessante nesse aparelho. Só tirando mesmo aí a câmera macro que é bem complicada, mas de resto está muito bom. E agora vamos lá testar o desempenho desse aparelho rodando o Call of Duty e também o Free Fire. Bora lá para o teste. E já estamos aqui no Call of Duty e dá para perceber que o aparelho está rodando muito bem. Mas também temos aqui o processador Snapdragon 7S geração 2. E para quem não conhece, é um dos novos processadores intermediários avançados Snapdragon, que prometem um poder de fogo muito bom e dá para perceber aí que ele está se saindo muito bem. Sua GPU é a Adreno 710, que é uma boa GPU intermediária. Com relação à duração de bateria, até o momento estamos gostando bastante. Está se mostrando e está bem otimizado. E rodando o Free Fire, como já era esperado, está rodando muito bem, sem dar nenhum lag e também nenhum travamento. E com relação à Sense, o aparelho está com a Sense, viu? A Sense dele é muito boa. É, deu para perceber aí que esse processador do Redmi Note 13 Pro 5G é muito bom, hein? E claro, para quem está esperando a Handicam desse aparelho rodando o Free Fire aqui no canal, pode esperar que logo mais vai sair, viu? A Handicam está muito completa e você não pode perder. Lá eu falo tudo sobre ele e ainda vou passar uma Sense muito boa. E como eu falei no início, realmente temos aqui um aparelho muito completo. Em questão de desempenho, bateria, carregamento turbo, tela, áudio, ele é muito completo em todo aspecto. E sem nenhuma dúvida, a Xiaomi caprichou bastante e esse aparelho para 2024 vai ser um dos melhores custo-benefício aí disparado, viu? Atualmente ele já é considerado um custo-benefício muito bom, mas quando diminuir mais o valor, aí vai ficar difícil para a concorrência porque ele está muito completo. E pode aguardar porque vai ter mais conteúdos com esse aparelho aqui no canal. E para você que já está decidido, quer comprar o Redmi Note 13 Pro 5G? Para facilitar, vou deixar links aqui na descrição para você comprar ele diretamente com a Amazon ou também com o Mercado Livre. E obviamente eu comprei esse daqui por lá porque chega muito rápido, é muito seguro e dá para parcelar sem juros no cartão, além do preço ser muito bom. Então recomendo demais você passar aqui na descrição e conferir. E claro, se restou qualquer dúvida sobre esse aparelho, já sabe, né? Desce aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para lhe responder. E esse vídeo completo, com certeza, já mereceu o seu like e também a sua inscrição, né? Então já desce o like nesse vídeo e também se você ainda não for inscrito, se inscreva. Porque além de você ficar muito bem formado, já me ajuda muito a bater essa meta de 100k aqui no YouTube. Falta pouco e eu conto demais com a sua ajuda. Deixo você agora com esses dois vídeos que eu recomendaria muito você assistir. É isso, valeu e até os próximos vídeos. Fui! Fui!